Fala galerinha suprema, tudo de boa? Bem, com o episódio de 1 a hora já lançado, revelando várias novidades, deixando várias coisas no ar, agora a gente tem que se ligar no que vai acontecer nos próximos episódios, certo? E nesse vídeo eu vou meio que mostrar pra vocês uma imagem que me deixou muito desconfiado. Bem, vocês podem ver na tela uma imagem da Bandai com alguns personagens de Dragon Ball Super, sendo eles o Hito, o Gohan e o Goku com sua nova forma. E ao lado temos uma figura de um personagem que a gente não sabe quem é, uma silhueta de um novo personagem, onde está escrito em breve, ou seja, um novo personagem que vai aparecer em breve. Antes que vocês comentem que não tem nada a ver com Dragon Ball Super, eu digo que tem sim tudo a ver com Dragon Ball. Além do logo Dragon Ball Super está aparecendo debaixo dos personagens, a empresa Bandai, cerca de um ano atrás, também deixou vazar um grande spoiler de Dragon Ball Super. Bem, muitas pessoas devem lembrar, mas algumas talvez nunca tenham visto o que eu vou mostrar agora, ainda lá na saga do Black, quando o Black voltou no tempo e lutou contra o Goku Super Saiyajin 2 pela primeira vez, muita gente pensou que o Black não seria uma ameaça tão grande assim, já que o cara apanhou pro Goku Super Saiyajin 2. Mas uns três dias depois desse episódio do Goku contra o Black, a Bandai deixou vazar uma carta do Goku Black em Super Saiyajin Rosé. Muita gente achou que era falso, pois nunca que o Black, um cara tão sinistro, teria uma cor de cabelo rosa. Mas vários e vários episódios depois, o Black aparece com o cabelo rosa, assim como a Bandai revelou vários dias atrás. Bem, e agora voltando ao novo personagem revelado. Muitas pessoas dizem que pode ser o Jiren, porém o Jiren é um cara com o dobro do tamanho do Goku, com um porte físico incrível, e esse novo personagem não tem nada disso. Outras pessoas dizem que pode ser uma nova transformação do Hito, já que a cabeça é igual, a postura é igual, e até as mãos no bolso e o sapato é igual. Porém o Hito não pode se transformar, isso foi dito lá no torneio do sexto contra o sétimo universo. Outros falam que esse será o novo super guerreiro, que vai aparecer no episódio 114, que pelo que tudo indica, vai ser um personagem que vai colocar o torneio em uma grande situação complicada. Mas nenhuma teoria até agora foi confirmada, ou tem alguma pista para se tornar verdadeira. Então quem é essa personagem? Sim, pelo que parece é uma mulher. Eu não acho que um personagem com um corpo desse jeito seria um homem. Ah, e também tem uma teoria muito louca criada pelos gringos, que essa nova guerreira pode ser a raça do Hito, só que lá do universo 7, já que existem as mesmas raças dos dois universos. O Cabe do universo 6 e o Vegeta do universo 7, tem o Frieza do universo 7 e o Frost do universo 6, então existem as mesmas raças. Então a teoria dos gringos é que no universo 6 tem o Hito e o universo 7 tem essa nova personagem não revelada. Mas é uma teoria bem louca, sem fundamento, que eu não acredito muito não. Mas aí, se vocês acreditarem, comentem aí que vamos na sorte, vamos ver quem vai acertar. Bem, eu não sei, não vou criar minha teoria nesse vídeo, eu só achei interessante trazer essa novidade para vocês. Então quem vocês acham que pode ser essa nova personagem? Será que ela vai aparecer no episódio 114? Ou ela já apareceu e eu não percebi? Comentem aí que eu vou ler todos os comentários. E se não quer perder todas as novidades de Dragon Ball em primeiríssima mão, se inscreve no canal e ajuda a gente a chegar aos 50 mil inscritos. Eu conto com vocês, hein? Então, até a próxima. Fui!